Segunda-feira é um saco Vamos lá Olha, bom resultado, hein Levando em consideração que pra mim foi uma semana ruim Eu tive problemas, não consegui fazer aeróbico direito alguns dias Eu acho que o corte da creatina e a introdução dos termogênicos foram um acerto nessa semana E imagina se tivesse sido uma semana boa Quase um quilo, vamos ver agora, vamos fazer dessa uma semana boa, ver o que acontece E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.